Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória a Vossa misericórdia e dai-nos a Vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. O Cristo, dia e esplendor, na treva oculto aclarais. Sois luz de luz, nós o cremos, luz aos fiéis anunciais. Guardai-nos, Deus, nesta noite. Velai do céu nosso sono. Em vós, na paz, descansemos. Se os olhos pesam de sono. Velha do céu, velho e fiel nossa mente. A vossa destra proteja, quem vos amou fielmente. Defensor nosso, atendei-nos. Freai os planos malvados. No bem, guiai vossos servos. Com vosso sangue comprados. O Cristo, rei piedoso, a voz e ao Pai toda glória. Com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. Meu corpo no repouso está tranquilo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Deus me inspirou um admirável afeição Pelos santos que habitam sua terra Multiplicam, no entanto, suas dores Os que correm para os deuses estrangeiros Seus sacrifícios sanguinários não partilho Nem seus nomes passarão pelos meus lábios Ó Senhor, sois minha herança e minha taça Meu destino está seguro em vossas mãos Foi demarcada para minha melhor terra E eu exulto de alegria em minha herança Eu bendigo o Senhor que me aconselha E até de noite me adverte o coração Tenho sempre o Senhor ante meus olhos Pois se o tenho a meu lado não vacilo Eis porque meu coração está em festa Minha alma rejubila de alegria E até meu corpo no repouso está tranquilo Pois não há vez de me deixar entregue à morte Nem vosso amigo conhecerá corrupção Vós me ensinais o caminho para a vida Junto a vós felicidade sem limites Delícia eterna e alegria Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Como era no princípio Agora e sempre Amém Meu corpo no repouso está tranquilo Que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente E que tudo aquilo que sois Espírito, alma, corpo Seja conservado sem mancha alguma Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor, em vossas mãos Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus fiel Que salvastes vosso povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Salvai-nos Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes, ó Senhor Pois meus olhos virão vossa salvação Que preparastes ante a face das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel Vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e ao Filho e ao Filho e ao Filho Agora e sempre amém Salva-nos 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 Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Nosso corpo repouse em sua paz Senhor nosso Deus, após as fadigas de hoje Restaurai nossas energias por um sono tranquilo Afim de que, por vós renovados, nos dediquemos de corpo e alma ao vosso serviço Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém Salve Regina Mater Misericordie Vita Dulcedro Vita Dulcedro Et spes nostra salve A Te clamamos Exsules filiefe A Te suspiramos Gementes e flentes In hac lacrimarum vale Eia ergo Advocata nostra Ilios tuos Misericordes ocus Ad nos comperte Et esum beneditum frutum ventris tui Nobis pos hoc exilium ostente O clemes O Pia O Ducis Virgo Maria O Pia 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 Obrigado.